Um certo tempo passado Colocer lábios nos meus Com jeito apaixonado Ela então me revelou Ser um momento difícil Pois já tinha compromisso Assim ela me falou Este meu coração É um coração bandido Está sempre arrependido Das loucuras que me faz Este meu coração É um coração bandido Está sempre arrependido Das loucuras que me faz Tu encostou sua cabeça Lentamente no meu peito E começou a chorar Disse está arrependida Pois nunca em sua vida Pretendeu me enganar Me dizendo envergonhada Me pediu que perdoasse Sua crua vacilada E apartando a minha mão Disse adeus e foi embora Esse coração estourar Ainda vai me liquidar E aí E aí Este meu coração É um coração bandido Está sempre arrependido